Foram inauguradas duas agroindústrias na região celeiro do estado. Em Miraguaí, uma agroindústria de mandioca e em Três Passos, uma outra agroindústria que produz farinha de milho moído na pedra de um antigo moinho. Em Três Passos, na região celeiro do estado, foi inaugurada a agroindústria Peter Focken. Durante a inauguração, os proprietários mostraram como o grão de milho é triturado na pedra do antigo moinho. E tem duas pedras montadas dentro, em cima do depósito do milho. O milho vai cair pelo dosador, ele vai cair no meio das pedras. A de baixo está parada, está aqui dentro. E a de cima é a que corre, no sentido anti-horário, a uma velocidade de 190 voltas por minuto. E daí tu regula a pressão de uma pedra na outra. Aí ela vai pelo cano aqui, sai a farinha pronta, vai pelo cano, vai na peneira, porque lá é ela que separa os dois tipos que nós comercializamos hoje, que é a fina e a média. E o restante que sai por cima é o volão. O volão que se chama é o resíduo. A gente fica muito feliz, porque é um passo gigante para nós. É muito bom. O prefeito de Três Passos, Arley Tomazzoni, e o gerente da EMATER da região de Ijuí, Fábio Pascoaloto, além de parentes e amigos, também participaram da inauguração. E a gente orientou eles desde o começo até a parte final, a questão das instalações, as boas práticas, né? E a questão do alvará sanitário, né? A gente fez contato com o pessoal da saúde e orientamos. Do início ao final, a EMATER trabalhou aqui nessa reuniça. Então, muito orgulhoso disso, né? Que é um trabalho gratificante e bastante desafiador. Também na região Celeiro, no município de Miraguaí, foi inaugurada a agroindústria rio-grandense, primeira no município a embalar mandioca vaco. O prefeito de Miraguaí, José Andreata, e o presidente da Câmara de Vereadores, Leandro Rás, também participaram da inauguração. Trabalhava com a distribuidora, com o funcionário, fazendo entregas em supermercados. E percebia a dificuldade, né? Que estava em falta no mercado. E com o tempo foi surgindo essa ideia, tipo. Como a gente tinha um espaço de terra, a gente tem aqui 6 hectares para produção. Então, resolvi dar início. Hoje, a gente tem implantado aqui 3 hectares. Então, a gente está produzindo em torno de 10 toneladas líquidas por hectare, em torno de 30 mil quilos. Mas estamos ampliando já. Para esse ano, a gente já ampliou um pouco mais. Como eu trabalhava antes, tipo, com a distribuidora, então eu tenho uma parceria com o meu ex-patrão. E, tipo assim, a parte maior da produção eu vendo para ele. Estou muito satisfeito. Porque, tipo, a gente não tem o nosso espaço de terra em torno de 6 hectares. Eu acredito que, se a gente for plantar grão, não vai render tudo isso. Eu vejo, assim, que é uma saída muito boa. Para o pequeno produtor trabalhar com alimentos e se dedicar mais nisso. Quantas pessoas trabalham na tua agroindústria? Aqui nós trabalhamos em família, em 4 pessoas. E a gente contrata mais 2 ajudantes para o período de descasso. A produção total é aqui da propriedade. Hoje, existe um volume bem representativo de comercialização. E toda a mandioca é produzida na propriedade da família Hart. Para se legalizar em agroindústria Peter Fock, em agroindústria rio-grandense, receberam assessoramento técnico da EMATERASCAR e cumpriram todas as etapas do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, coordenado no Estado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Obrigado. 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 Obrigado.